Ó, pode ter azedado aqui um pouco. Vamos, rapaziada. E simão. Meu Deus. Incossível ser ganhado nesse round. Fala, rapaziada. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachogon337. Eu tava ansioso pra gravar esse vídeo. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pachogon337. Nossa primeira gameplay no mapa da Tuscan agora pronto. Pra quem não tá ligado do que é o mapa Tuscan. Qual história ele tem no CS e qual história ele pode ter agora no CSGO. Substituindo talvez até a Mirage. Vou explicar pra vocês. O mapa da Tuscan fez muito sucesso no CS1.6. No CSGO ele teve a sua versão criada pela Valve. Porém, nunca foi aprovado ao ponto de entrar no MapPool competitivo. Porém, há alguns meses um mapmaker muito famoso e conhecido na comunidade. O Catfood. Decidiu recriar o mapa da Tuscan de forma muito mais atualizada. Ele disponibilizou uma primeira versão do mapa beta sem nenhuma textura. Apenas para vermos como que estava a estrutura do mapa até então. Eu postei um vídeo aqui no canal sobre em fevereiro. E eu expliquei que esse mapa da Tuscan remasterizado não estava sendo remasterizado à toa. O mapa agora foi pronto. Praticamente pronto. Ele está 99% pronto. Já está disponível para todos nós. E olha que engraçado. Assim que o mapa da Tuscan, essa última versão, foi lançada e foi disponibilizada na oficina. O mapa já ficou disponível para ser jogado na Faceit. Então se você quer jogar Tuscan, você pode jogar na Faceit. E a ESL, que será a organizadora do próximo Major, fez um tweet sobre a Tuscan. Na verdade, a Tuscan está sendo muito falada. O MapPool competitivo já faz quase dois anos que não foi alterado. A última alteração foi a entrada e a saída da Train. E tem mapas ali que precisam ser atualizados. As pessoas dizem que Overpass e Mirage, principalmente a Mirage, podem estar de saída. E aí é o espaço que a Tuscan terá para entrar no MapPool competitivo. O CatFood é um mapmaker de muito respeito. É um mapmaker que tem uma certa moral com a Valve, que já participou aí da criação de mapas que se tornaram oficiais. Então assim, daqui para o Major, é bem provável que tenhamos aí o lançamento de uma nova operação. Ou de várias grandes atualizações. E aí tem espaço para a Tuscan entrar. Quando vemos aqui o tweet da ESL, por exemplo, muitas pessoas acreditam que a Mirage vai sair para a entrada desse mapa. Eu vou jogar um compizinho agora. Eu já fiz uma análise do mapa. E assim, ele é muito legal. Ele é bem divertido. Eu gostei muito, muito do mapa mesmo. O lado ruim é que ele é um mapa extremamente pesado. Só para vocês terem ideia, ele é quatro vezes mais pesado que os mapas mais antigos e mais leves, como Train, Mirage. Ele é duas vezes mais pesado do que aqueles mapas que já tiveram um remake. Como, por exemplo, a Dust e a Inferno. Então assim, ele é um mapa pesado. É o mapa mais bonito que eu já vi no CSGO. Não tem como. A textura dele parece até de outro jogo. Mas é pesado. Então, ele teria que ter uma otimização aí interessante. Enfim, vamos jogar. Assista até o final. E eu quero a opinião de vocês no final do vídeo sobre o que vocês acharam da The Tuscan. Agora, mais de 90% pronta. E, guys, por favor, se inscreva no canal caso você seja novo, tenha o sonho de bater o meu de inscritos. Falta pouco e, ao mesmo tempo, falta muito. Então, por favor, vou pedir a inscrição de cada um de vocês que ainda não for inscrito. Faca Safiras, Rubição, vamos naquela que tem as duas cores. Esse mês, quem utilizar o cupom LOR no CSGO.net participa do sorteio de, literalmente, 10 facas Marble Fates, incluindo Karambit M9 e Butterfly. Facas de mais de R$ 7,00 que podem mudar a vida de um de vocês. Além de uma linda AWP Desert Hydra semi-souvenir da Imperial. CSGO.net é o melhor site para você abrir caixas e ganhar esses 15 de CSGO. Então, entra no site, usa o cupom LOR. Feito isso, preenche o formulário que está na descrição para participar do sorteio. Não perca a sua oportunidade. Tem o inventário mais caro do Brasil. Avalia... Butterfly do Fala aqui para me dar sorte. Vamos que vamos, professor. Olha, eu vou chudar. Jogar nessa casinha aqui. Vamos ruxar aqui. Vamos ruxar aqui. Caralho... Equinho, equinho. Na real, pode forçar, mano. Confia naquela outra. Tem que tomar uma posição diferenciada aqui. Tem raid, mano. Não é uma posição ruim, não. Vou deixar você aí, então. Beleza. Dois aqui, dois aqui. 77. Meu Deus, estou na base. Peguei aqui um monte. Peguei aqui um monte. Peguei o outro, tá? Banguei. Passei agora. Caminhado. Vá. Tá meio. Tomou o tiro. Ah, mano. Não peguei a K. E é scout. Caminhado, mano. Guardou, guardou. Cs adulto, esqueça. Não, aqui não existe isso. Matou, meada. Ah, mano. O cara vem abrir de Mac, velho. Pô, dessa porta aqui vem, gente. Pode ir lá, pode ir lá. Aí o... Aí o helicóptero está entregando. Está entregando só um pouquinho. Tá meio. Mais ou menos. Bangue pra B aqui. Os caras estão fazendo esse aqui tudo. Tá meio que eu tiro. Batei dois aqui. Mais um. Mais um meio. Último meio. Boa. Quer pé no barril, mano? Não, vou mal. Mais um. Na base, vai. Fica aí na B, o roxo. Pode tirar a cara. Pode tirar a cara. Tem mais aqui na rampa. Não sei nem se o nome é esse. Tem uma porta ali no Bombeá que ela é perigosíssima. E a única... A única lugar do mapa que ainda não está 100% pronto, tá ligado? Caralho, que mapa pica. Dá pra ver que está sem textura e tudo mais. Ela não dá porta, guys. acho que vai ser pra ver esse daqui. Tinha meio com verde. O que é isso que eu acho? Os caras esqueceram de fazer o mapa nessa parte aqui? Então, acho que foi essas ideias aí. Tava na porta, rapazão. Cadê os três? Cadê os três? E aí, foi B? Vou banalhar uma pra você. Não tem. Deve estar a porta. Presta na porta. Ó, presta atenção. A cala é o seguinte. Vocês vão rushar... P. Só eu e o roxo que a gente vai a porta com a bomba pra plantar naná. Fechou? Esquerda, esquerda. Esquerda aqui, ó. Duxo, duxo. Agora fodeu que vão girar. Poxa, P250? Que graça. Ah, o pai é o rei dessa arma. Ah, o pai é o rei dessa arma. Tá por aqui. Ué! Ué! Bang aqui? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Filha da mãe. Tá olhando lá, mano. É, porta, porta, porta. Filma a mira, pô-cão. Filma essa mira, pô-cão, Naki. Ah, e a tragédia. Tá pro meio. Poderia ter sido um pouco maldoso. Faz mole na porta lá, hein. Alp da Nilba. Dois alps. Aí virou o Pidja. Mais um alp. Ele tá dentro da Nilba de alta. Não tá bom na ele. Nem esse mole. Ah, guys. Só eu fui. Tá lá no bomb, mano. Ai, paramos. Ó, pode ter azedado aqui um pouco. Vamos, rapaziada. Atrás da armadeira. Caralho. Em cima. Que lindo. Em cima. Um. Uh. Uh. Sete bala. Meu Deus. Não é possível se vai nesse round. Mano. É muita noção. Muita noção. Aí, rapaziada. Caguei. Repete agora o que você tá falando. Cagou tudo. Cagou tudo. Fingiu naturalidade pro vídeo, né. Mano, joguei pra cara. Vai, ele vai tá no Nilbinha. Tem um banho aí. Coguei, coguei. Mano, joguei pra cara. Vamos jogar bem na calma esse round aí, guys. Falta um round, mano. Um round pra humilharmos eles. Se o helicóptero matar 10 aí, nós ganhamos. Helicóptero. É aqui mesmo a play, rapaziada. Aqui, ó. Foi, foi, foi. Não. Ah, não, Braia. Ó, o Braia tá lá na Ainda. Putz, mano. Como que eu não dei esse tap nele? God. God. Ô, só plantar e tirar a cara, guys. 3x2, confia. Barraco, você não pode morrer não, rapaziada. Acabou, acabou. Acabou. Já era. Podem quitar já. Ah, rapaziada. Boa, mano. É isso, rapaziada. Primeira gameplayzinha aí na Tuscan, depois que ela ficou pronta. Chamei os inscritos pra jogarem comigo. Sempre vocês me perguntam, ah, cachorro, como que eu faço pra entrar no servidor quando você for gravar, pra disputar uma partida, pra você, né? Pra você gravar um vídeo lá comigo e aparecer no canal, mano. Segue nas redes sociais, rapaziada. Segue no Twitter e segue no Instagram. Arroba, cachorro, 337, as duas redes sociais. Sempre que eu for gravar, eu aviso lá. Então, é assim que funciona o desenrolar. E é isso, ó. Tamo junto. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários a opinião de vocês sobre o mapa da Tuscan. E é isso. Tamo junto. Valeu. Eu, Renan, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal. Que eu acho que é o 337. Fado. Tchau. 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 Tchau.